olá pessoal olá meus queridos hoje vamos provar aqui os docinhos diferentes que a gente achou aqui são os docinhos da alemanha agora vou pedir uma coisa eu vou pedir para ela que lê para gente o nome e agora eu vou ler de verdade é bom é isso né meus queridos alemanizando comenta aí pra gente sobre o nosso alemão se você é alemão fala de bom ou médio ou ruim isso mesmo o interessante é que tem várias línguas e aí tem inclusive em português é de português 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 dos nossos amigos do portugal portugal um beijo para nossos amigos aí de portugal manda um beijo um beijo um beijo meus queridos comenta aí como nem crente você engraçaram do vídeo se tu é de portugal comenta aí por favor corações de broa com mel e damascos recheios de mel e damascos tem como chocolate agora este aqui meus queridos que tem mais farinha de frumento farinha de frumento isso deve ser italiano né Deve ser. Ou pode ser francês também. Francês, bem parecido de português. O francês tem algumas coisas parecidas. Você já sabe francês? Na verdade é que é um doce especial coberto. A gente vai ver do que quer que a gente não sabe. Aqui estão os detalhes. Meu alemão está perfeito, né? Aqui as informações nutricionais. Observem. Vamos abrir primeiro esse. Eu gosto desse. Vamos testar esse doce alemão, alemão. Alemão, alemão. Oh, cheiro bom. Eu quero ver. Olha aqui meus queridos que bonito. Preço, pessoal, o preço custa mais ou menos uns 2 dólares cada um. Vamos ver se é bom. O cheiro é de pão de mel. Parece bastante pão de mel mesmo. Só que tem recheio de damasco. Muito bom. O que vocês acharam? Ele é bem molinho. É muito bom. Olha dentro como é que fica. Tem a frutinha aqui, ó. É bom? Não? Tá bom. Provadíssimo. Uma bolachinha dessa tem 60 calorias. Bolacha ou biscoito, meus queridos? Bolacha! Concordo com o Eric. Bolacha. Bolacha. Comenta aí. Eu adoro essa discussão. Lorena, não gostou? Eu já comi. Esse é creme especial. Creme especial. Vamos testar? Vamos ver o detalhe do Pfeffernis. Pfeffernis. Nis. É fabricado pela Raiz, né? Fala Raiz. Aqui os detalhes. Aqui as informações nutricionais. Pausem o vídeo. Vamos ver se é bom Pfeffernis. 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 Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Gostou? Gostou? Gostou. Parece um pão de mel mesmo, né? Vamos ver se tem gosto de pão de mel. Mas olha que bonito que é. Comer esse aqui. Eu quero comer. Olha que interessante. Tem uma textura meio... Eu quero comer esse aqui. Interessante. Não é mole. É duro. Nossa, olha. Será que é aquele pão de mel mesmo? Ele tem um cheiro de gingerbread. Tem um cheiro de gingerbread. Tem um cheiro de gingerbread mesmo. De gengibre. Bem, bem observado. Ele tem gosto de pão de mel. Ele não tem muito gosto de pão de mel. Ele tem um pouquinho de gosto de pão de mel. Não tem muito gosto de pão de mel. Hum. Ele tem um pouco de cravo. A gente sente o gosto de cravo muito forte. Aham. Tá sentindo cravo? Ele é bem molinho também. Tipo pão de mel. Mas ele não tem gosto de pão de mel. Seria um pão de mel muito cravo. Olha aqui, ó. Parece um pão de mel mesmo. Né? Mas não é. Parece, mas não é. Eu não sei se esse nome é alguma coisa que significa cravo. Que bom. A Lorena não gostou. Não gostou? Não gostou? Ele gostou. Eu quero mais. Você quer mais? Meu Deus, você quer mais? Você tá todo maluco. Eu quero mais. Vai pra mim esse. Três bolachas dessas Tem 110 calorias Então tem menos que o outro Gostou do bolacho? Papai gostou Papai gostou É isso meus queridos Espero que vocês tenham gostado Essa foi a nossa experiência com esses docinhos alemães A gente está em busca do pão de mel Então a gente acha algumas opções Aqui isso aqui é parecido Mas não é o pão de mel E esse de cravo é muito forte O gosto fica muito forte na nossa garganta Porque pensa que você comeu uma bolacha de cravo Tem uma dica Se você acha pão de mel Só que muito caro Você não tem o dinheiro Você pode só comprar esse Boa dica do Eric Se despede de alemão aí pessoal Alemão fluente Vocês estão vendo a fluência do alemão Ao fim desenhem Gostaram do vídeo? Dá um joinha, adicione os favoritos Comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal Espirrem E beijo onde? Espirrem Espirrem Beijo onde, Lorena? Ai, você é tossir, você não espirrou É isso aí meus queridos Eu tô maluco, seus queridos Valeu, até a próxima Enquanto eles ficam espirrando Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau